E olha, vamos lá, teve uma confusão danada hoje cedo na Câmara de Vereadores de Valparaíso. Dá uma olhada aí pra mim. Não empurra! Desça entrar! Desça entrar! Desça entrar! Desça entrar! Desça entrar! Eles começaram a greve na última quarta-feira. Eles estão reivindicando aí que as prefeituras negociem melhorias para o setor. Eles pedem a recomposição salarial de 15% para todos os servidores, piso salarial do magistério de 33,24%, que é aquele aprovado aí pelo Bolsonaro. Auxílio alimentação, vale transporte integral, criação de concursos públicos para todas as áreas, contratos temporários para merendeiros e a revisão do plano de carreira. Segundo um grupo de professores que conversou com a nossa equipe, eles tentaram entrar na Câmara para acompanhar essa votação aí desse reajuste. Porém, eles não conseguiram. Eles foram impedidos pela PM e a Guarda Municipal. Logo depois, os vereadores aprovaram em segundo turno o reajuste de somente 7% para os servidores da educação. Agora o texto vai para a análise da prefeitura, que pode ou não aprovar. O grupo de professores com quem nós falamos, eles disseram que a paralisação deve continuar, não há previsão para que encerre. Nossa equipe, o Igor Damasceno, nosso produtor, tentou entrar em contato com a assessoria da PM e também da Guarda Municipal para saber se houve realmente um excesso, o que eles tinham para dizer a respeito de barrar esses servidores na entrada ali da Câmara. Porém, nós não tivemos respostas, não recebemos nenhuma nota retorno. Tá bom, Glaucia? Volto com você no estúdio. Ok, Mônica. Obrigada, viu, pelas informações. Obrigada, Mônica.